Minha boneca de lata Bateu a cabeça no chão Levou mais de uma hora pra fazer arrumação Desamassa aqui pra ficar bom Minha boneca de lata Bateu a mão no chão Levou mais de duas horas pra fazer arrumação Desamassa aqui, desamassa aqui pra ficar bom Minha boneca de lata Bateu a barriga no chão Levou mais de três horas pra fazer arrumação Desamassa aqui, desamassa aqui Desamassa aqui pra ficar bom Minha boneca de lata Bateu o joelho no chão Levou mais de quatro horas pra fazer arrumação Desamassa aqui, desamassa aqui Desamassa aqui, desamassa aqui pra ficar bom Minha boneca de lata Minha boneca de lata Bateu o pé no chão Levou mais de cinco horas pra fazer arrumação Desamassa aqui, desamassa aqui Desamassa aqui, desamassa aqui Desamassa aqui, desamassa aqui E desamassa aqui pra ficar bom Sim E desamassa aqui Desamassa aqui Desamassa aqui A wirção A rifirmação Obrigado.